Inicialmente, um determinado patógeno novo seja reconhecido pelos casos graves, porque os casos não graves seriam confundíveis com um quadro de resfriado comum mesmo. As pessoas não procuram um médico normalmente por quadro de resfriado comum. Acontece justamente nos casos graves. Então, normalmente se assusta muito. A gente vê um percentual grande de pacientes chegando com um quadro de pneumonia não identificado, o agente etiológico não identificado. Isso sempre causa, sempre desperta um alarme normalmente nas autoridades sanitárias, nas autoritárias de saúde e com isso a gente tem, a partir desse alarme, a gente tem todo um processo de reconhecimento desse novo patógeno e enfrentamento dessa situação. O que acontece normalmente, principalmente hoje, em que há um avanço em relação à tecnologia, novas testes moleculares, novos exames diagnósticos, a coisa consegue transitar de uma forma mais rápida, a identificação do patógeno e a disponibilização de métodos moleculares de diagnóstico. Isso aí consegue ser feito de uma forma mais rápida e mesmo a disponibilização desse conhecimento via rede. Então, na verdade, a China conseguiu isolar o vírus, conseguiu identificar o vírus, conseguiu sequenciar o genoma do vírus e conseguiu colocar na rede e começar a trabalhar em conjunto com as diversas autoridades científicas do mundo inteiro. E com isso, gente que nunca teve acesso a esse material, material biológico dessa epidemia, conseguiu sequenciar o vírus e conseguiu disponibilizar métodos diagnósticos. Então, isso foi feito de uma forma muito rápida e aí é para se destacar também o investimento em tecnologia que aconteceu na China e isso é muito importante para que a gente possa enfrentar epidemias, enfrentar essas questões que vão continuar acontecendo, mesmo depois que o coronavírus, se a gente espera, seja contido esse surto inicial do corona, a gente é preciso sempre estar investindo em tecnologia relacionada principalmente à saúde para que a gente possa sempre dar um passo à frente, para que a gente possa, quando esses desafios aparecerem, a gente possa enfrentar de uma forma eficiente. A taxa de letalidade, ou seja, a frequência em que os indivíduos iam a óbito quando infectados por esse novo coronavírus não era tão alta assim. Quando começou a se perceber que havia um grande número de casos de pacientes que tinham poucos sintomas, sintomas que, novamente, eram indistinguíveis de um resfriado comum. Então, isso, de certa forma, é a velha história do copo meio cheio e meio vazio. É bom para o paciente que tem um diagnóstico de coronavírus saber que a mortalidade, a chance dele morrer não é tão alta. Porém, do ponto de vista de saúde pública, isso acabou causando um susto, que é o copo meio vazio, que é o fato de que a doença se disseminou muito rápido. Foi identificado milhares de casos na comunidade. Então, a gente vê um agente que tem uma letalidade relativamente baixa, em torno de 2% de pacientes que evoluíam para o óbito, mas essa letalidade, na verdade, ainda é muito mais alta do que a gripe comum. Então, representa realmente um risco maior. Mas o que se viu foi que ela tem um poder de disseminação muito alto. Então, isso é um risco, é um desafio. Do ponto de vista de saúde pública, isso é ainda mais complicado. A gente identifica o risco de uma epidemia quando a gente vê a base da pirâmide, quando a gente vê o número de pacientes que têm sintomas menores. Porque esses pacientes disseminam a infecção de uma forma eficiente e acabam elevando os números da epidemia. Normalmente, a gente considera, de uma forma geral, que um vírus está bem adaptado, um patógeno, um parasita, está bem adaptado ao seu hospedeiro, quando objetivamente ele deixa o hospedeiro vivo, para ele poder transitar, para ele poder ir a outros lugares, para poder infectar outras pessoas. Então, do ponto de vista de risco, realmente, de disseminação, o coronavírus representa um risco muito maior do que o ebola, por exemplo. Que é um vírus que rapidamente abate as pessoas, os seus hospedeiros, e essa pessoa não consegue se locomover e acaba restringindo o núcleo epidêmico, o centro epidêmico desse patógeno. Então, o coronavírus, o que acontece com o coronavírus, basicamente é isso. Então, é necessário que a gente tenha, realmente, um período de... uma preocupação em relação à contenção desse novo patógeno. Embora ele não represente uma taxa, um risco de morte tão alto, ele é um patógeno que se dissemina muito rápido, ele tem uma taxa de hospitalização elevada, até o momento, em torno de 10 a 20% dos pacientes identificados acabam necessitando de hospitalização para oxigênio e terapia, para, eventualmente, tratamento de complicações. Então, ele, independente da letalidade, ele é um vírus que causa uma morbidade na população elevada, com perdas econômicas, com perdas de poder laborativo. Isso tudo impacta enormemente a população. Então, é muito importante, e a gente ainda está em fase de reconhecer os reais números do coronavírus, é muito importante para o gestor público, para a saúde pública, a gente ter noção desses números, até para organizar, até para saber como que a gente vai dispor os recursos, porque as outras epidemias, elas não vão acabar. A gente vai continuar convivendo aqui com dengue, com chikungunya, com outras doenças, com gripe, que vai chegar logo em seguida. Legenda Adriana Zanotto